Joga aí na tela, Bruninho, tu consegue jogar aí na tela pra gente? Eu passei pro Bruno até a foto da ocorrência aí que eu tinha essa foto, mas saiu também no Jornal o Dia. Aí eu peguei, como eu tinha a foto, mas eu preferi mostrar a reportagem, porque aí de fato não parece que é uma coisa aleatória, né? Da questão que tu falou aí da praia lá, da ocorrência da praia lá. Essa ocorrência aí. Parece que 10 de janeiro de 19. Pô, se toda prisão fosse feita dessa forma, seria... Não, eu peguei várias, tá? Pra gente seria ótimo. Eu peguei várias, eu peguei uma outra aqui, que o cara... Bujinga também. Não, essa daí foi o Miranda. Não lembro agora. Acho que foi o Bujinga, foi o Bujinga. O Miranda foi outra da... O cara tava na cobertura de um hotel em Ipanema. O cara me avisou, fiz até em... Como ele tava... Na verdade ele tava... É, o vagabundo era da Santa Marta, então eu liguei pra Capitão da Santa Marta pra gente fazer a ocorrência em conjunto, a gente pegou ela junto. A outra do Bujinga também, tava na fé. Aí eu... Depois que eu passei pelo macaco, fui levando ele pra tudo que eu fui. Tava comandando a fé. Ele me avisou, chefe, ó, esse maluco aqui, mulher dele vai ter neném, hoje ele vai visitar lá. Eu falei, pô, cara, tá de sacanagem? Chefe, tô te falando. Peguei meu sandeiro, falei, irmão, monta aí. O cara, botei uns três polícias. Irmão, o cara foi visitar aí. Chefe, vamos pegar não, não. Deixa ele ver a criança. Ele não sabe o que a gente tá aqui. Quando ele sair, sem alarde, na frente da mulher que tá em resguardo e tal, deixa ele sair, ele vai sair, ó, já monitora lá atrás, da maternidade. Quando ele sair, ô filho, vá pro grampo. Tá pedido já, pô. Eu acho que eu lembro dessa ocorrência. Eu tava na Vila Cruzeiro, quando vocês chegaram lá. Eu lembro do... Saindo do Ceabra. Ceabra. O Ceabra é o que eu trouxe, que era do macaco também. Eu tava lá. Ceabra, pô, anda comigo. Falei até com ele semana passada. John, John, John. John, John tá no quarto agora. Tô até tentando puxar ele de novo, pro time. O Ceabra, era o... Era o... Combrante do meu GTPP, eu não matava. Eu chamei o... 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 Jage também, que o Jage agora tá no 15 já há mó tempão. Jage... Acho que até tava nessa ocorrência hoje aí, dos oito fuzis aí, não. Jage é bom pra caramba. É, eu chamei ele. Pô, Jage... Tinha um careca que trabalhava com ele também, que esqueci. O... O nome. Chamei o Sissão. Chamei o Sissão pra vir também. Sissão tá na polícia aí, né? Ah, agora eu não sei, mas ele tava lá. Fala, eu... Cissão era a pica. Eu ficava pressionado com ele. Eu, pô, eu entrei pra polícia... Cássica grossa, filho. 24 anos. Pesamos 70 quilos. Eu não subia, eu não conseguia subir o macaco direito. Ele, pô, 140 quilos, 2 metros de altura, subia tranquilo. Falei, caraca, o Moussica tá me fazendo... Lera a pica. Primeirão, 20 e poucos anos de polícia, 2 metros de altura. Lá eu puxei a galera quase toda, cara. Puxei... Eu chamei o Zé também pra ir quando eu fui comandar o Tabajar. Meu irmão, fiz um time muito bom lá, graças a Deus. O Bujenga deu uma ocorrência pra gente. Ele não olha de lá. Ele tava no Vila Cruzeiro. Só que um dos gerentes da Vila Cruzeiro tava no shopping em Nova América. Aí ele... Ele tava monitorando... Não, o moleque é muito pica. A família do cara inteira. O moleque é muito pica. Aí ele falou, ó... Bom, eu não vi. Não tenho certeza. Mas a família dele toda tá lá. A partir do dia das crianças. Ele falou, pô, tá esposa, tá filho, tá todo mundo. Cara, essa ocorrência aí que eu postei aqui que o Bruno botou na tela aí foi num sábado. Aí na época... Hoje não tem mais, né? Os comandantes tinham um sandeiro. Aí eu liguei pro P2 e falei assim, ô chefe, vou utilizar a minha viatura no lugar tal. Tem um suspeito lá. Só que a gente não sabia onde ele tava. O Bujenga, ele só tinha. Tipo assim, o cara tirou uma foto. Ele tinha o Instagram de todo mundo. Instagram e Facebook. Ele tirou uma foto de selfie da praia. E aí, pô, despertou no celular dele. Lá o celular que ele utilizava pra trabalho. Ele viu o quadrante do hotel que tava atrás. Falou, ô chefe, tem que procurar esse prédio aqui nesse quadrante. Aí eu liguei pros moleque que tavam de serviço, que era o meu GTPP, inclusive, que eu levava desde o início. Que é esses moleque aí que pegaram o Bolinho, o Lanca ali, o R. Almeida, o Miranda, Paixão, Pestana. Aí, porra, peguei os caras. Falei, irmão, dá uma olhada nesse quadrante aqui. Vem aqui em casa. Eu deixava a viatura no 18, parqueada no 18. Pega a viatura. Vai todo mundo paisano. Pega um policial da P2 e uma parte, uma fração do GTPP paisano. Eu vou informar a P2 da CPP e vou informar a P2 da área que a gente vai estar com policiais, agentes lá e tal. Assim eu fiz. Eu falei, ó, liguei pro batalhão, expliquei toda a questão. Se quiser botar um P2 lá junto, fazer ocorrência em conjunto, eu não tinha essas babas aqui. Mas liguei avisando, não, tranquilo, pô, o efetivo tá baixo aqui, mas precisa a gente dar uma bola lá e tal, não sei o quê. O policial permanece da P2. Irmão, o moleque me passou o quadrante, os caras foram andando a praia inteira. Praia inteira. Daí, porra, eles viram o hotel e me mandaram uma foto. Pô, chefe, acho que é esse quadrante. Falei, agora vai pra areia, pô, pega uma água de coco aí, vai bebendo água de coco, todo mundo de bermuda, chinelo. Falei assim, tanto é que o moleque tava todo de camiseta, pô. Eles estavam de serviço no dia, pegaram o maluco, filho. Pelo quadrante, chefe. Pegamos aqui, ó, ele já tá aqui. E aí faz o quê? Eu falei, é, grampo, porra. Pode botar o grampo. Aí botei ele de cara na areia, grampo pior, filho. O moleque é pica demais, filho. Claro, tem que ter, eles têm paciência mesmo.